fala galera do youtube na área mais um vídeo pra vocês e dessa vez vamos falar de rápido e olha aquilo vinha pelo caveira o tubo rosa é isso mesmo olha que coisa maravilhosa coisa linda que chegou pra gente aqui no canal 2 mesmo pra gente testar fazer a nossa análise e hoje combinando aqui com essa camisa do liverpool é da caveira também rosinha para combinar com a luvinha chegou pra gente então vamos falar das especiações técnicas é isso mesmo falar o que a gente achou da luva que eu gostei que eu não gostei então vem comigo você vai gostar demais também que essa aqui uma das mais top de linha que eu já usei que experimentei até o momento não testei ainda mas pelo menos de conforto rapaz me agradou demais porque dá pra passar as talas nossa fiquei muito muito emocionado que dá pra passar a pressão de dedo não veio com os buraquinhos mas você pode fazer em casa que vai ser rapidinho você vai gostar que eu também fiz e ficou top então antes de falar da luva que eu já vi em toda a minha vida esse aqui é o pacote que eu mais gosto em outros que eu gosto também nesse aqui é o melhor de todos aqui pô repara a lua fica bonitinha não fica totalmente preparadinha muito legal mesmo de guardar realmente gosto demais desse pacotinho aqui da rapto já vem aqui aquela transparente frente vem aqui o rápido uma bolsinha muito legal para se levar para o campo aí para o jogo separa muito bem sua lua é nota mil nota 10 aqui a bolsinha da rapto beleza velcro nalha o material muito bem construído muito durável bolsinha para muito tempo aí que vai precisar dela para poder guardar sua lua tá vamos lá falar da lua veio aqui dos saquinhos também recomendo que guardar um saquinho depois de lavar guarda no saquinho e depois guarda na embalagem nessa ordem tal olha só que louva bonita cara já gostou eu disse que você gostou seu olhinho brilhando aí querendo comprar uma luvinha dessa vou deixar pra vocês o link na descrição pra vocês comprarem pode comprar aqui na real games também com descontinho lembrando que real games também cobre todas as ofertas é da concorrência chama aqui primeiro antes de você comprar desde a gente tem essa lua conta com a gente dessa moral mas caso você queira comprar diretamente no site da rapto ajudar também o canal mas tá ajudando também pode usar o cupom m32 venam você pode comprar uma luvinha dessa aqui esse modelo aqui da rapto é chamado de cadeira a cadeira rosa cadeira o tubo rosa 2024 tá então obrigado mesmo aí pela rapto essa parceria muito top anos aí trabalhando com eles e cara muito bonita vai combinar demais também o uniforme rosa de fazer rosa com preto eu tenho rosa com branco rosa com preta ficar essa aqui eles chamam de life outubro rosa tamanho 10 a vontade também é que a caveira mas nem chamam de caveira eu dou o nome de caveira em todas as luvas que tem o rosto de caveira mas aqui nem é uma caveira é um lula palusa não é nem uma caveira não parece mais um rosto pintado bem legal também ficou bacana e para quem não sabe o tubo rosa é em homenagem e o dia internacional de conscientização do câncer de mama é muito legal também aí essa homenagem às mulheres não é muito bacana mesmo aí a outubro rosa e é uma tradição já da raptor todo ano tem aí os modelos rosa e dessa vez eles vieram com a caveira rosa homem de só vem com uma nitro né nito 3 e 4 e 5 e ela sempre trazendo o modelo rosa até tenho aqui como vocês também mas hoje não fazer o review completo dessa que o que tem o que não tem fazer às vezes um breve comparativo com uma nitro 5 que é bem diferente dessa aqui muitas coisas mudaram achei legal você vai gostar também é tenho aqui a outubro rosa nitro 5 bem legal também calma vocês vão ver review futuramente no canal do exame calma tem review também vamos falar dessa que gostei demais já passei até minhas talas gostei tanto que já passei as minhas talas de gomos aqui tá todas os dedos já passei não dá para passar no dedão para colocar tem que fazer um buraquinho eu já fiz o buraquinho com estilete mesmo aqui com a tesourinha abriu um buraquinho passei as as talas não veio um buraco ela vem toda costurada aqui na parte de baixo mas como é peça única que eu já falei para rapaz peça única cara fica muito melhor vocês vão gostar que fica assim fica assado os caras fizeram eu passar as talas vai ser a luva que eu vou usar o resto da minha vida muito top fora que o grip dessa luva com táctico alemão esse rosa que é muito brabo vamos testar ele aqui também no tnt vamos fazer os nossos testes vai pro jogo também já vai domingo o jogo já vamos usar ela aqui para poder testar a luvinha bem diferenças tem um e aquele elástico de duas voltas área de personalização borrachinha na ponta do rapto legal demais a etiquetinha da rapto muito bem construída muito bem feita tem todas as especificações da essa luva aqui traz material utilizado munhequeira elástica cara que eu adoro demais a mulher que ela acha até ó pequena tá vendo não é crise carro no chão de outras luvas essa aqui também quer mais fechadinha dá para colocar a mão legal quem tem a mão fina também vai ficar bom beleza tem um puxadorzinho que eu não recomendo você puxar justamente porque se abrir romper isso aqui vai abrir aqui a munhequeira não recomendo puxar por aqui puxa por aqui mesmo não tem velcro aqui ó muito muito bom essa cinta né duas voltas eles não colocam velcro aqui fica bem legal tem o lacinho né representando outubro rosa tem denote um corte gecko positivo esse aqui é um corte evolution evo roll que vem de evolução evolução do roll finger então que a rei eu já rojo usa evo roll e eu vou rouba quem já não sabe quem não entende explicando você ensinando é evo roll não é erro o gol já vi no site que se ela não chama de erro roll não é erro porque não tem ergonomia se tivesse ergonomia os frisos ou aquelas ranhuras aí sim seria ergo de ergonomia porque vende erro ergonomia então é uma coisa por simples fácil de que você vê e vo porque evo evolução evolução porque evolução Evolução do Rolfinger Tanto que a Helge, a Reus usa Evolutium Nas suas luvas com esse corte Porque eles chamam de evolução do Rolfinger É uma evolução Só que existe Rolfinger em negativo E Rolfinger positivo A gente chama Rolfinger no flat esse daqui Porque as costuras são pra fora positivas Não são pra dentro igual algumas luvas Então esse é um gecko positivo O Evo Rolfinger Pra quem não entendeu, pra quem não entende Vem pro canal do Desenho que vocês vão aprender muito aqui com a gente Tem site, tem fabricante de luva Tem marca de luva que ainda usa errado Você acredita nisso? Já comenta aqui as luvas que usam Ergohol Com a expressão errada e certo seria Evohol Quero saber se você tem a moral de comentar aqui embaixo Vamos lá, vamos pro dorso Dorso de peça única Tem algumas ergonomias Ah, ergonomias porque tem as ranhuras Olha só, tem aqui Algumas elevações Olha como tem aqui as ergonomias São os cortes Isso aqui são ergonomias da luva Pra você ajudar a fechar a mão Isso se chama ergonomias Ergohol Entende Ergohol Ah, galera É, o canal do Desenho também é cultura Isso também vai aprender muita coisa aqui com a gente Especialista em luva Aqui é um canal especialista em luva, cara Então não vai ter outro não Pode ficar tranquilo Então, olha só que legal Dedão em Rolfinger também No positivo Olha só, costura pra fora também Tem umas que costuram pra dentro Eu não gosto de costura pra dentro Porque fica incomodando um pouco as costuras lá de dentro Fora que também puxa muito lá Porque você acaba esfarelando com mais velocidade Mais rapidez Aqui com um corte positivo Eu gosto mais Tanto que eu gostei mais dessas do que da Nitro 5 O tubo rosa Porque ela vem do corte gecko Mas no negativo Bem, as talas eu coloquei de gomos, né? Vou tirar pra vocês verem aqui Como eu passei as talas, né? Então você também pode passar as talas, cara Nessa luva aqui Vai ser top demais, ó Passei as talas Olha só, buraquinho Passou as talas Vai pra lá em cima Prontinho Ah, mulher Top demais, velho Top demais Bem, uma coisa que eu não gostei Velcro Esse velcro aqui é horrível Eu não gosto desse velcro Espeta demais a mão Eu não gosto A Raptor podia mudar esse velcro Botar outro velcro Mas tudo bem Não tem problema Mas eles falam que esse velcro é mais maleável Mais macio Bem, é isso aí da Raptor Também o velcro aqui Pra poder ajudar Velcro fêmea aqui Velcro macho aqui E vamos calçar Vamos ver como tá por dentro Tem silicone interno? Tem, cara Tem silicone interno A luva tá muito braba Tá muito boa E silicone interno Ele é mais um altinho Um pouquinho, tá? Fácil de calçar? Sim A hora que eu coloquei as talas ainda Mesmo assim ainda ficou fácil de calçar Eu achei só o silicone muito alto Mas assim Vai ceder, né? Pra eu colocar Lavar Tirar o elástico Tirar o plástico Vai ceder um pouquinho E olha só Ficou bem confortável na mão Mesmo com as talas A pra abrir e fechar a mão Normal Bem bacana Ficou excelente, cara Muito boa mesmo Com as talas realmente Deixa a luva um pouco mais arrochada Se você achar que tá incomodando Não gosta de talas Tira as talas É porque eu gosto muito de usar as talas E o ajuste tá perfeito E pra ajustar Você já conhece como ajusta, né? É assim, ó Vou te ensinar A primeira volta Você faz mais firme Você puxa mais forte um pouquinho A outra volta Você não puxa Você não puxa essa Você não estica Tá vendo? Senão ela fica feia A primeira você já esticou Não já? Já tá ajusta Agora é só você vir, ó E só ajeitar Que aí ela fica certinha na sua mão É assim que ajeita a munha Aquela de duas voltas Não é dessa forma aqui, não Não é puxando assim, não Você não faz isso pra você dar a luva, tá bom? Quem faz isso tá errado Errado, caramba É difícil vocês aprenderem, né? Errado, tá errado Não é assim que faz Como que faz então? Você que é o foda Você que é o brabo Você que entende tudo Todo mundo faz Tá errado Mano, o jeito certo de fazer é isso Você puxa mais a primeira A segunda você não puxa, tá? Já tá pronta Não precisa puxar demais Se puxar demais Vai acabar até, mano Prendendo o seu sangue aqui, velho Vai ficar presa Dando dormência na mão É essa a forma correta Primeira volta você puxa um pouquinho mais A segunda você só vem e ajeita Aí fica certinho, cara Aí, ó Fica até bonitinho Se tiver personalização Isso aqui dá pra personalizar Vai ficar no esquema Vai ficar legal Beleza? Então, é isso, galera Muito top, né? E olha só como bem bonito aqui O acabamento aqui da luva Vem fazendo tipo um raio, né? Olha que legal Bacana Caveira bem bonita também Eu sei que vocês gostaram Vou tirar o látex Bem, vamos tirar o plástico Pra gente ver o gripe dessa criança, mano De cara Bem, vou tirar da mão Vou tirar o plástico E já volto, né? Ó Tirar a luva, já falei, né? Olha na perna Puxa devagar Todos os dedos E puxa devagar Puxa a mão devagar Não coloca aqui Porque aqui você vai acabar Sujando a sua roupa, tá? Então, coloca na perna O dorso Não a palma O dorso Faz igual o Edson Vou mostrar aqui O Edson também faz igual A gente te ensinou Parece que o Edson Assiste nossos vídeos, né? Eu sei que não Mas faz igual eu faço Você vê que também Profissionais fazem O que a gente ensina pra vocês Especialista em lua, mano Pocacampu Você vai se dar bem o tempo todo Vamos lá Tem venote Luvinha com micro-meche Entre os dedos Na parte do dorso Também tem micro-meche Na parte de baixo Por isso que dá pra botar as talas Você não vai ver Essas talas te incomodando lá dentro Porque além do micro-meche Que tem aqui Tem espuma bem macia Então a luva Fica bem confortável Mesmo tendo as talas, tá? Então, ó Tem todas as talas aqui Nessa mão Na outra eu não coloquei ainda Mas eu vou colocar Você vai ver que tá bem mais maleável Mas eu vou colocar também Vamos tirar o plástico pra te falar Tirar o plástico Tira o plástico Eu já volto Pera aí um pouquinho Uma hora depois Você tira o plástico inteiro Se você quiser Sai todinho na sua mão Porque ele é um plástico mais firme Parece até que você vê uma diferençazinha Você vê o plástico muito fininho Parece que a do Latax É mais fininho também É menos forte Menos potente Menos bravo Igual esse Esse aqui é o Latax É pícata Porra Caralho, cuzão Então, calcei a luva de novo Vamos aqui fazer aqui O fechamento bonitinho Como eu mostrei pra vocês Que eu faço Pra ficar bonitinho aqui Já aprendi o canal T2zinha Então agora o grip O grip tá muito foda, viado Olha isso, mano Ó, ó, ó Já tem gripzão rápido na mão Ó, olha isso Olha isso Bem, eu senti realmente Só incomodando Esse silicone Achei silicone muito alto Já vi silicones melhores Da Raptor E a mão realmente Tá um pouquinho dura De fechar Justamente porque tem As talas aqui dentro Achei que ficou um pouco Arrochada ainda Nesses primeiros contatos No primeiro momento Um plásticozinho Que eu vou tirar aqui Mas, assim Já gostei Demais do modelo Eu prefiro Munhequeira assim Elástica Do que a Neoprene Do modelo Nitro 5 O grip tá muito foda Consegue segurar já aqui Com os dois dedinhos Lógico que recomendo Vocês fazerem pré-lavagem Se vocês forem usá-la Molhada e encharcada Se for jogar com ela Diretamente assim Do jeito que tá E tal Pode jogar assim mesmo Que tá de boa Se for seca Tá cuspindo um pouquinho Pra tirar poeira Ou tiver uma garrafinha d'água Vai jogando devagarzinho Mas sempre lave a luva Depois de usar Porque a luva É muito braba Pode comprar Materiais da Raptor Aqui na Real Games Bola R$150 Luvas R$350 Flete grátis Todo o Brasil Mas tem desconto Aqui no canal Vem com pix Que você pode comprar Aqui com a gente Com desconto Fechou? Então Essa foi a luva Da Raptor Caveira De outubro rosa Fechou? Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha os vídeos E valeu Comenta aí se gostou Do vídeo Das dicas que eu dei Pra vocês aí Gostado da dica né Gostou? Companha a luva É nóis Valeu Tamo junto Tamo vendo Tchau Tchau